Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Eu vim do interior de Minas, uma cidade bem pequena. E quando eu era criança, eu costumava andar pelas ruas da cidade e olhava os prédios ao meu redor. E ficava imaginando, essa, provavelmente, deve ser a maior cidade do mundo. Quando eu tinha seis anos de idade, meus pais me deram um atlas, uma espécie de material gráfico que tinha países e capitais do mundo. E lá nesse mapa, quando eu vi minha cidade pela primeira vez, eu percebi que ela era só um ponto dentro de todo um globo. Um pouco depois, eu assisti um documentário na TV. E ele mostrava um astronauta lá do espaço, vendo a Terra. Eu fiquei pensando, provavelmente, pra ele, a minha cidade deve ser só uma fagulha dentro de toda a imensidão do universo. Naquele momento, eu aprendi que confiar tem a ver com a forma como eu olho o mundo ao meu redor. E, dependendo de onde eu estivesse, isso poderia e seria diferente. Quer um exemplo? O que vocês veem de errado nesse mapa? A gente está acostumado a ver um mapa um pouco diferente. Nesse, o centro do mundo está um pouco invertido. Ou será que o nosso centro do mundo está invertido? A gente aprende na escola que a Europa é o centro do mundo. Mas, se eu relembrasse pra vocês que a Terra é uma esfera. E, no plano cartesiano, o centro do mundo, então, pode ser relativo. Esse é o mapa mundi ensinado em muitas das escolas do Japão. E, como vocês podem ver, o Japão é o centro do mundo. Esse mapa é tão diferente e tão certo como o nosso. A gente é predisposto a acreditar que o mundo que a gente vê hoje é sempre o mais certo e o mais verdadeiro. Mas, é como se a gente tivesse só uma lente. Mas, o que eu aprendi na prática é que isso é bem relativo. Vou dar um exemplo pessoal pra vocês. Eu sou míope. Tenho, mais ou menos, 6 graus de miopia. Então, se eu estiver sem lente ou sem óculos, é como se eu enxergasse um mundo completamente diferente. Eu vejo pessoas desconhecidas, rostos embaçados, o mundo um pouco sem cor. Mas, quando eu boto um óculos ou uma lente, parece que o mundo muda. Eu vejo todo mundo, eu conheço todo mundo, eu começo a ver cores, eu começo a ver mais nitidez. Isso me faz pensar que, no fundo, a forma como eu vejo o mundo muda de acordo com a lente que eu uso pra vê-lo. Quer ver um exemplo? O copo tá meio cheio ou meio vazio? Muitos de vocês vão ficar discutindo. Tá meio cheio, tá meio vazio. Os grandes empreendedores que eu conheci, poucos se importavam com essa resposta. Enquanto alguns discutiam, eles bebiam água do copo e vendiam esse copo pra outras pessoas, continuarem o debate. No fundo, esse é um pensamento que a gente vê em empreendedores da periferia do Rio de Janeiro, em jovens programadoras de São Paulo, em jovens que querem mudar a gestão pública do Acre, entre tantos outros que eu tive a oportunidade de conhecer nessa jornada. E pra eles todos, confiar também é ser um realista otimista. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi quando eu li um livro do famoso guru de gestão chamado Jim Collins. Nesse livro, ele contava a história do almirante James Stockdale. O almirante James Stockdale é um dos maiores militares da maria americana com número de patentes. E ele foi um lutador na Guerra do Vietnã. Ele teve sua aeronave abatida e lá virou prisioneiro de guerra. Durante oito anos, ele ficou em cativeiro. Ele foi preso, torturado, passou frio, fome e dor. Só que um dia, ele conseguiu voltar pra casa, ele foi resgatado. Quando ele voltou pra casa, muitas pessoas começaram a perguntar pra ele, como você fez pra suportar todo esse tempo em cativeiro? E por que que outras pessoas não conseguiam suportar assim como você? Ele falava que os primeiros a morrerem no cativeiro eram os otimistas. Os otimistas, ele dizia que pensava da seguinte forma. O Natal está chegando. Quando o Natal chegar, provavelmente a gente será solto. O Natal chegava e os otimistas não eram soltos. Ninguém era solto. E os otimistas pensavam, mas a Páscoa está chegando. Na Páscoa, com certeza, a gente será resgatado. A Páscoa chegava e eles não eram soltos. Vários Natais, várias Páscoas. E os otimistas começavam a perder a esperança. E eles morriam com o coração partido. Já Stockdale pensava um pouco diferente. Ele falava que você nunca deve confundir a fé, que você irá triunfar no final, com a sua capacidade de encarar a realidade como ela é, nua e crua, ou, e muitas vezes, até muito brutal. Esse paradoxo faz a gente entender que a diferença das pessoas não estão nas dificuldades que elas enfrentam, mas na capacidade que você tem de lidar com elas, de utilizar seus recursos e de ver o mundo. Por isso, eu acredito que confiar também é ressignificar contextos. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês. Vou fazer uma dinâmica rápida. Eu vou pedir pra vocês, agora, pensarem no desenho que representa uma casa. Pensaram? Legal. Agora, eu quero que vocês pensem num desenho que represente a palavra esperança. Um pouquinho mais difícil, né? Pensaram? Legal. Então, agora, a gente vai pro gabarito. Quando vocês pensaram numa casa, provavelmente vocês pensaram em algo parecido com isso. Alguns, um pouquinho mais, parecido com isso aqui. Alguns outros, talvez parecido com essa. Alguns, um pouco mais, pensaram numa casa um pouquinho maior. Mas, eu acredito que poucos de vocês pensaram em algo como isso, que também é uma casa. E esperança? Será que você pensou em esperança exatamente igual ao teu colega? Quando a gente joga no Google a palavra esperança, algumas imagens que aparecem pra gente, já mostram que a palavra tem diferentes significados. E por que casa é tão similar na nossa cabeça e esperança não? A gente está pré-disposto a ter algumas coisas na nossa cabeça fixas. Mas a gente entende, muitas vezes, que algumas palavras, elas podem e soam diferentes. Dependendo do contexto que a gente está pensando. Dependendo daquilo que está na nossa mente. Um ano atrás, eu abri uma consultoria de inovação. E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse conceito, eu descobri que inovação está muito menos vinculada à nossa capacidade de criar algo do zero. E está muito mais na capacidade de olhar diferente para aquilo que todo mundo vê igual. Quer um exemplo prático disso? Vou apresentar pra vocês a história da Júlia. A Júlia é uma piauiense arretada, que ressignificou as oportunidades da sua cidade ao criar uma loja de roupas de inverno em Teresina. Mas por que criar uma loja de roupas de inverno em uma das capitais mais quentes do país? O que ela percebeu foi que, na cidade dela, muitas pessoas, quando viajavam para fora do estado ou viajavam para fora do seu país, elas buscavam comprar coisas em outro lugar, porque não tinham na cidade. Então, muitas vezes, compravam, inclusive, pela internet. E ela pensou, por que não, então, inverter a ordem? Por que não criar uma loja de roupas de frio aqui, na minha cidade? E foi assim que surgiu a oficina de inverno. Por isso, com a história da Júlia, eu aprendi que, no fundo, confiar também tem a ver com construir suas próprias oportunidades. Confiar tem a ver com a arte de você improvisar. Tem a arte de você fazer um limão, uma limonada. Ou, como bom mineiro, do limão, uma caipirinha. No fundo, vários empreendedores que eu conheci, eles tiraram a limitação do se eu tivesse. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse carro, se eu tivesse todos os recursos, eu começaria hoje a fazer alguma coisa. Para eles, o que importa de verdade é o a não ser que eu faça. A não ser que eu faça algo hoje, eu não conseguirei chegar onde eu quero. Quer um exemplo prático disso? A história do César. O César é um estudante de biologia que, durante muito tempo, acompanhou o tratamento de câncer da sua mãe. Durante essa jornada, ele teve a ideia de criar um aplicativo para ajudar outros pacientes no combate à doença. Só que o César, quando teve essa ideia, ele não tinha muitos recursos. Então, ele decidiu se inscrever num concurso de startups. Ele foi um dos finalistas e, como prêmio, ele ganhou um curso de empreendedorismo nos Estados Unidos. Muito legal, era a chance dele para fazer esse negócio avançar. Só que ele não tinha dinheiro para isso. E aí ele pensou, a não ser que eu faça algo agora, eu perderei essa oportunidade. E o que ele fez foi começar a pensar quais os recursos ele tinha disponível na mão para começar a chegar mais longe de juntar esse dinheiro. E aí ele pensou, eu sei fazer brigadeiro. Então, eu vou começar a vender meus brigadeiros. Ele fez, começou a vender para os colegas, para os amigos. Ele começou a vender para toda a rede de contato e, em menos de um mês, ele arrecadou 10 mil reais. Dinheiro, que era suficiente não só para bancar a viagem dele para lá, como também para começar a desenvolver o negócio dele. Se você quer moldar o mundo de verdade, ficar parado não é uma alternativa. Do que adianta a gente tirar as ideias, sonhar fora da caixa, se a gente guardar as ações na gaveta? Just do it! Tem uma metáfora que minha mãe me diz, que ela fala o seguinte. Se você quer suas oportunidades, vai atrás delas. Em vez de correr atrás das oportunidades, por que você não corre na frente delas? Assim você acelera o processo. E o que o mãe diz costuma acontecer. Então, é melhor no contrariar. No fundo, essa corrida não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona. Por isso, em vez de só mirar na linha final, eu aprendi que confiar também é aproveitar a jornada. Um amigo meu, uma vez, me contou uma certa história. Ele voltando de casa de ônibus, ele olhou pela janela do ônibus. E na janela do ônibus ao lado, ele viu uma linda garota. Talvez a mulher mais linda que ele já tenha visto. Naquele momento, na mente dele, ele começou a imaginar. Imagina se um dia eu encontro essa garota, a gente se conhece, a gente começa a conversar, a gente se apaixona, a gente começa a namorar, a gente noiva, a gente casa, e a gente começa a ter uma vida feliz pra sempre juntos. Aquilo ficou na cabeça dele. Gerou uma felicidade lá dessa história, no momento que ele poderia realizar tudo isso. Ele continuou a ida dele pra casa. O ônibus fez uma parada. E pra sua incrível surpresa, o ônibus da garota também fez a parada. Ele a viu descendo do ônibus, e o que ele fez foi logo se apresentar pra ela. Eles se conheceram, começaram a conversar. E nos primeiros minutos de conversa, toda a mágica desapareceu. Ele percebeu que aquela garota tinha crenças, valores, interesses completamente diferentes do dele. Eles se despediram, e ele voltou, e cada um voltou pra sua realidade. Se a tua felicidade estiver vinculada só ao ponto final da história, você tem maior potencial de se frustrar. Por isso, eu aprendi que confiar tem a ver com ser automotivado. Os grandes líderes que eu conheci, eles se importavam um pouco com a grama do vizinho, ou com a timeline do Instagram do amigo. Que, por sinal, vai ser sempre mais animada e mais divertida que a nossa. Esses empreendedores, eles olhavam muito pro espelho da sua própria história. Um amigo meu em especial fazia até um pouco melhor. O sonho dele é ser capa de uma revista de negócios famosa. O que que ele fez? Ele comprou uma das edições da revista, recortou a capa e colou no espelho. Todo dia, ao acordar, ele vai no espelho e ele se vê na capa da revista. Essa é a automotivação diária dele. E a de vocês? Qual que é a motivação diária de vocês? Confiar pra mim virou mais do que uma palavra. Confiar pra mim tem a ver com o modo de pensar. Tem a ver com ver o mundo como ele poderia ser e não só como ele é. Confiar pra mim também é ressignificar os seus contextos. Confiar pra mim também é um modo de agir. É construir suas próprias oportunidades. Confiar pra mim tem a ver com você aproveitar a jornada, não só a linha final. Confiar pra mim é um modo de ser. Ser automotivado. E ser um realista otimista. Confiar fez um jovem do interior de Minas buscar e encontrar oportunidades que, pra muitos, seria muito distante da realidade dele. Foi assim quando eu virei um líder de equipe aos 18 anos de idade. Foi assim quando eu tive a possibilidade de trabalhar na maior consultoria de gestão do país. Foi assim quando eu decidi abrir mão dessa consultoria, de uma carreira promissora nessa consultoria, pra facilitar a formação de jovens líderes através de uma ONG. Foi assim quando eu ganhei o primeiro concurso de startups. Foi assim quando eu estudei na melhor escola de empreendedorismo do mundo. E foi assim pra estar aqui hoje com vocês. E como eu fiz o confiar virar um hábito pra mim? Me conectando com gente boa, botando sorriso na cara, e entendendo que as dificuldades que eu enfrentar não são maiores da minha vontade de fazer a diferença no mundo. Agora, imagine o Stockdale. Imagine a Júlia. Imagine o César. E se eles não tivessem confiado? E vocês? Quantas vezes vocês confiaram pra valer na vida de vocês? Quantas vezes? E como é que foi esse processo? Mais importante dessa resposta é a próxima. E se eu pudesse confiar hoje? Por isso, eu quero fazer com vocês a gente começar hoje a onda do confia. E pra gente começar isso pra valer, eu quero que vocês olhem pro colega do lado de vocês. Olhem bem nos olhos dele e diz assim, confia! Confia! Agora olha pro seu colega da frente ou pra trás e diz pra ele assim, confia! 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 E se a gente... Pra gente moldar o mundo de verdade, a gente só precisasse disso. Por isso, pra gente encerrar, e eu quero que vocês levem isso como lema da vida de vocês e disseminem pra o máximo de pessoas possível, eu quero que no 3 a gente dê o nosso lema do futuro juntos. Um... Dois... Três... Confia! Obrigado!